Um convite aqui, no próximo sábado, dia 17 de agosto, vai acontecer lá no Dômulo Martelli o quarto baile mineiro, olha aí a comida, comida de boteco há comida de boteco, cerveja vendida separadamente, refri e água também portanto você está convidado a participar do quarto baile mineiro olha aí, Belmonte e Amaraí que vai fazer a animação do baile mineiro e o DJ Luciano Neto, aí está o preço do vídeo aí todo mundo sabe onde fica aí o Dômulo Martelli, que é na Avenida Joveno Fernandes Sales não é isso? Isso, aparece o telefone também aí, na qual você também pode fazer a sua reserva aí quarto baile mineiro